Beleza, vamos tentar agora, de uma forma tranquila e calma, começar as origens da situação do Líbano. O Líbano que já pertenceu dentro do processo histórico, bom, primeiro, se você, quando o seu professor de história falar da civilização fenícia, provavelmente ele vai citar o Líbano, não tem como né, os fenícios, tinha até uma lenda no Rio de Janeiro que dizia que a Pedra da Gávea tinha inscrições fenícias e muitas coisas de samba fez, estou vendo aqui se está pegando, fez sambas para os fenícios, dizendo que eles estavam na Baía de Guanabara, aquela coisa toda, que você sabe, e não tem nenhum fator histórico que comprove isso, certo? Pois foram ver que as inscrições nada mais nada menos eram do que os processos erosivos ligados principalmente ao intemperismo químico, a ação das águas. Mas não vamos entrar nesse mérito, não vamos entrar nesse mérito, não é para isso que eu estou aqui, a pedra dos fenícios. Mas o Líbano já pertenceu, já foi dominado por outros povos, etc e tal, a Síria nunca aceitou a separação do Líbano, nunca aceitou a independência do Líbano, a Síria dizia que aquele território todo era apenas um território, o Líbano que conseguiu a sua independência em 1941, em plena Segunda Guerra Mundial, vamos voltar aqui um pouco no tempo para depois chegarmos aqui, o Líbano que pertenceu ao Império Turco Otomano e você sabe que na Primeira Guerra Mundial houve o fim desse Império Turco Otomano e a Líbia passou a ter um mandato francês, fazer um mandato francês, praticamente um governo francês dentro do Oriente Médio, uma ponta de lança da França do Oriente Médio, por isso que os libaneses falam francês. E aí é o seguinte, aí com o tempo, em 1926 vai ser votado ali, vai ser criada uma república parlamentarista no Líbano, Constituição do Líbano, até que aí dentro dos processos que não nos cabem aqui em termos históricos, o seu professor de História vai falar com vocês, em 1941 a França concede a independência do Líbano, entretanto ela só retira os seus exércitos em 1947, mas em 1943 vai ser assinado um documento que ele é fundamental para tentar fazer o equilíbrio das forças libanesas. O Líbano, reparem bem, se você mora na área 017, que é a minha área, a alta noroeste, se você pegar toda a área abrangida pelos municípios de Votuporanga, todos os municípios ali, Cadouza, etc, até Riolândia, Paulo de Faria, aquela região toda que vai ali para a beira do Rio, se você pegar todos os municípios abrangidos pela área de Fernandópolis e de Jales, eu estou para dizer que dá uma área, se não for a área libanesa, se não for um pouco maior, é a área libanesa, 10 mil quilômetros quadrados, 25 vezes menor do que o estado de São Paulo. Então, como eu falei para vocês, você tem um estado diminuto, pequeno e 18, 18 grupos dentro do Líbano, isso causa um mosaico étnico e religioso. Você tinha os gregos ortodoxos, os armênios ortodoxos, os armênios católicos, você tinha os protestantes, você tinha os palestinos, você tinha o muçulmano xiita, sunita, druso, você tem os cristãos maronitas e etc, etc, etc. Reparem, 18 grupos dentro de um pequeno país, isso causa quase um barril de pólvora. E em 1943 vai ser feito um pacto chamado Pacto Nacional, que vai ser, em outras palavras, a divisão de poder do Líbano. Nesse Pacto Nacional, logicamente orientado pela França, quem vai ter a maior parte das cadeiras do parlamento libanês serão os cristãos maronitas, que não tinham a maioria, mas era uma elite libanesa. Se não me falha a memória, os cristãos maronitas ficavam com 30 cadeiras, os muçulmanos sunitas ficavam com as suas 20 cadeiras, os xiitas com 19 cadeiras, acho que os ortodoxos ficavam com 10, e as outras minorias com 18 cadeiras, alguma coisa assim. Sei que nos interessa saber que os cristãos maronitas, que eram apenas 25% da população, ficaram com o maior número de cadeiras. E nesse pacto chamado Pacto Nacional, os cristãos maronitas sempre teriam o presidente da república. Os muçulmanos sunitas, por sua vez, seriam, teriam o primeiro-ministro. Os muçulmanos xiitas teriam o presidente da Câmara. E, se não me falha a memória, os gregos ortodoxos teriam o vice-presidente da Câmara. Era mais ou menos assim, e as outras minorias tinham, logicamente, de acordo com o seu número. Ora, os cristãos maronitas, eles tinham 25%, tá? Tinham a maioria das cadeiras, mas haviam milícias. O que são milícias, professor? Milícias são forças paramilitares. E você sabe que o Oriente Médio, aconselhamos vocês assistirem o filme chamado Laurence da Arábia, para entender a complexidade de divisão do Oriente Médio em clãs. Vou lembrar para vocês que o presidente Muammar Gaddafi, que foi deposto da Líbia, só conseguiu ficar no poder durante quase 40 anos, ou um pouco mais, porque ele fazia acordos com diversos clãs, e teve um governo altamente rígido. Você deve lembrar de Muammar Gaddafi na Líbia, que foi um homem caçado pelos Estados Unidos na década de 70 e 80. Então, o que que acontece? Você também tinha as milícias para garantir o seu poder. Aqui nós tínhamos a falange cristã maronita, da família ou do clã Geimael, que inclusive Geimael ou Geimael, foi o presidente que foi morto logo após ter sido eleito. Três ou quatro dias depois ele foi morto. E aí começou a pegar no Líbano, lá, a guerra civil do Líbano. Você tem os tírios da família Shamum, e o exército de libertação, deve-se chamar as gorta, da família Frange, ou Frangi, não sei como é que se pronunciaria aqui. Os sunitas, que ficavam com o primeiro-ministro e com 20 cadeiras, e também tinham 25% da população, eles também tinham uma milícia, que era baseada nas ideias de Gamal Abdel Nasser, em ideias de pan-arabismo. Todos os árabes unidos, não é só a nação árabe, a nação árabe forte, o fortalecimento do Islã. Eu vou deixar para o último os xiítas. Vamos lá, os xiítas, filhão. Lembrando que os maronitas, geralmente, ficavam nas zonas urbanas. Os sunitas controlavam, além também tinham nas zonas urbanas, mas controlavam a região importantíssima do Vale do Beca. Mas os xiítas, apesar de terem a maioria, 35% da população, 35% da população libanesa, os xiítas, eles sempre foram colocados de lado, como se fossem menores dentro do processo libanês. E ali surgem duas milícias poderosas. A milícia Amal, que tem o apoio da Síria, e a milícia, que você conhece hoje como um dos maiores grupos terroristas, ou fundamentalistas do planeta, o Hezbollah, provavelmente o grupo mais temido do planeta. O pessoal fala aí de Al-Qaeda e tal, depois vamos falar sobre o Hezbollah. Hezbollah, que surge quando da invasão de Israel ao sul do Límano, para evitar que esse conflito parta para Israel. Tanto é que vai ser a chamada Operação Litane, invadindo o Vaso Litane. Depois temos os drusos, os muçulmanos drusos. Os drusos são uma vertente de muçulmanos, que não são aceitos nem pelos xiítas, nem pelos sunitas. Falam árabe, mas em Israel eles não falam árabe, eles não querem ser considerados árabes, são muçulmanos drusos, fazem parte também do processo de Israel. Tem mais ou menos um milhão de muçulmanos drusos, eu acho, espalhados pelo mundo, a maior parte no Líbano, uma parte na Síria e outra parte em Israel. Também não são aceitos nem pelos muçulmanos xiítas, nem sunitas. Os muçulmanos sufis são outros, são os místicos, não entrem aqui. E as outras minorias? E das minorias vamos falar deles, os palestinos. Os palestinos, que de certa forma nós vamos dar uma olhada, eles de certa forma, segundo alguns, foram a origem da Guerra Civil do Líbano. que nós vamos depois, e vamos falar sobre ela. Os palestinos, que começam, em 1948, mais ou menos 170 mil palestinos, se refugiaram no Líbano, depois da Primeira Guerra Árabe Israelense, e depois, em 1970, quando nós tivemos na Jordânia, o Setembro Negro, que foi o massacre, né, dos palestinos, na capital da Jordânia, Amã, muitos partiram para o Líbano também, inclusive a OLP, a Organização de Libertação da Palestina, parte para Beirute, contudo, da linha na pipa, o comando da OLP, e segundo alguns, é o comando da OLP, que vai insuflar os muçulmanos, contra o status covigente, que tinha lá os cristãos maronitas, como, a elite libanesa. Então, falamos rapidamente, sobre o Pacto Nacional, no próximo vídeo, vamos falar das origens, do conflito libanês, no outro vídeo, vamos falar, provavelmente, dos conflitos libaneses, que existiram, em outro vídeo, falaremos sobre o Resbola, poderoso grupo terrorista, que é temido pelo mundo, suas origens, etc, para que você fique a pampa, e possa fazer aquela provinha também, macetosa, e comemorar com seu pai, sua mãe, nada mais do que sua obrigação, velho, tem que esperar em nada, se não tem mais que obrigação, tem que passar a investigar, falou? Tamo junto, fião, deixa a Dilson, para com o Ilson, e vamos Nelson, que é legal a Nelson, já é o Luiz, paradinha louca abriu.